Vai Tchu, vai Tchu, mostra seu desertinho pra mim, vai. Para, viado. Que porra é isso? Vai Tchu, vai Tchu. Mostra seu desertinho pra mim, Tchu. Ultima o basso, ultima o basso. Caramba, você não vai parar. Não, dei não. Aê, o sapelão da festa. Morreu não, morri. E essa época o Uti tava bonzinho. Voltei, voltei, voltei. Para, 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 pelo amor de Deus. Vamos parar aí. Vamos parar. Essa época era a época que o Uti sabia jogar Free Fire. Hoje em dia, meu Deus do céu, tropa. Vamos pensar que eu tô de raca agora. Agora eu voltei. Manda de novo. Manda. Manda de novo. Manda, bicho. Manda, bicho. Juju Alemão. Manda um abraço para Janaína, aquela safada. E hoje tem. Vou nem falar nada, velho. Vou nem falar nada, mano. Os caras perdem a linha falando da minha mãe, Bia. Perdem a linha, papo reto, papo. Bia, minha mãe tá aqui hoje, tropa. Máximo respeito aí, mano. Não comece a zaralhar aí, não, mano. Por favor, mano. Leandro Bruxo mandou 25 reais. Tem que jogar primeiro slot. Se não dá bom, vai pro tudo ou nada. Mandei 45. Manda mais 5. Boa, boa, Leandro. Leandro entende, tropa. Leandro entende. Primeiro vamos de slotzinho. E vambora. Mano, eu acho que vai ser 50 de cada, ô Leandro. Eu acho que vai ser 50 de cada que o Cirol vai querer colocar, mano. Eu não sei se vai ser 25. O bichão já deve querer vir no gale. Mas deixa na hora que ele brotar que a gente vê, cria. Relaxa. Ô, louco, cê tá banido, Alain. Ô, louco, ô, louco, Claudio Coringa. Como é que ele aguenta, tropa? Olha o que os caras mandam no Live Pix, velho. Ô, Coringa PIXA, rapazão. Valeu, já tá indo em trem. Obrigado aí pelo membro, mano. Pode deixar, Matheusinho. Vou adicionar sim, cria. Acabando aqui, eu vou abrir o Free Fire. Vou pegar o ID de geral que tá mandando um Live Pix aí, demorou? Lá, ele. Oden mandou 5 reais. Oi, meu mano Nobru. Tudo bem? Me adicione PFBR. E aí, Oden? Pode deixar, irmão. Vou te dar aquela moral. Valeu. Aham. Ah, esse é o Free Fire, velho. Que eu amo. Ah, vai tomar, no... Que isso? Ah, não. Porra, meu irmão. Não, relaxa. É engraçado se ele desce na lata, ó. Ele levantou. Coloquei no modo turbo 30 girinhos e vamos no coelhinho com uma banquinha baixa, mano. Calma aí, calma aí. Do nada assim, ô, Augusto. Eu não acho legal. Eu não acho que é da hora. Você fica de olho lá na mulher do John lá. Vai parar de ser talarico, vai parar de ser pilantra. Vou dar umas olhadas pra mulher do cara. Porra, olhada todo mundo dá pra aparecer. Não, olhada não. Não, calma, calma. Olhada todo mundo dá. Cara, esse boca é um talarico da porra, né, família? Eu nunca vi um cara pra cobiçar a mulher dos outros igual esse aí, tropa. Pulei pra esquerda. Pau. Ó o outro hino, de boca. Ai. Ai, porra. Que notificação do demônio. Ah, mano, eu deitei, cara. Acho que não foi. Notificação drive no pau, velho. Dá o B1 aqui. Ah, tem três aqui dentro, três aqui dentro. Três. Nossa senhora. Caralho, que câmera 8K que eu vi aqui agora, bicho. Relaxa, Moreno, relaxa, Moreno. Oh, tá atrás do três, tropa. Tiro, deu. Nossa, o Jota tá de hack, mano. Mano, o Jota... Caralho. Caralho. Ai, mano, é porque eu não quero ficar com zero kill. Vai pro lado. Um tiro, um tiro. Ai, mano, não tinha gelo, não? Maté ele, maté ele. Um tiro, um tiro esse aqui também. Tato. Ai, tô desenhando. Tá de boa, do 30, hein, tropa? Relaxa. Acho que eu comprei um gelo só, velho. Nossa. Vou pegar o meu gelo doce. Opa. Deixa eu te miro. Mas tá puto, tropa. Baquizada! Ih! Mano, é o rei baque, velho. Você ia matar o rei baque? Caralho, viado, mano. Eu só parasse, mirasse, eu tinha certeza que eu matava ali. Ah, não vou da vez se você fizesse alguma coisa. Pô, viado, dobrou o seguinte. Não, aí é foda, né, irmão? Não, não. Não, não. Não, mas eu tô com dois kills aí. Você joga todo dia, você é pro play, você tem a obrigação. Todo dia, assim, você tem a obrigação de tá aí primeiro. Como é que eu faço pra eu pegar uma mira diferente dessa minha aqui, velho? Clica no meu, no meu link, botão direito. Ih, parado. As ideias, mano, você leva tudo por trás, mano. Cara, os caras não param de mandar mensagem. Tem 41 mensagens no grupo, velho. No grupo da Laude. A gente criou o time aqui. O Coringão falou com o PH, já montou a nossa equipe aqui. Laude. Laude 2 vai ser o nome. Opa, opa, e aí, galera? Boa tarde. E aí, boa tarde, Coringa. Que isso, cara? Ele é um... O Coringa doido do nada, né, velho? Mano, mas eu já viajei com ele, cara. A gente já almoçou junto, jantou junto, dormiu junto. Viado, isso aqui não tava nem no meu vídeo, viado. Isso aqui não tava nem no meu vídeo. Isso aqui foi da IRL do Tota e chegou na peste do Augusto. Como é que chegou nele, mano? Viado, na gringa ninguém entende nada, né, viado? O cara pode falar o que quiser que fica aí, ó. Igual uma retardada, ó. Tô com vergonha, tô com vergonha. Tô com vergonha, tô com vergonha. Tô com uma vergonha na cara. Caralho, maluco, era brasileiro do nosso lado. Vem aqui vergonha, viado. Tem alguma pergunta pra Laura Mila? O que você faz pra ser tão linda? Fala, não, a Brasília é nem no C. Ele sempre melhora nos dias, nem sabe. Nossa, ele tão fofinho. Não esquece. Vai ter um gringo... Ô, Menard, tá ligado que dá pra salvar, né, mano? Tipo assim, 400 moedas pra salvar. Se tu estourar esse bagulho aí, tu mostra se tem cara do teu lado, mano. Você tem que jogar pra uma escolinha. Pô, uma escolinha? Porra, viado, você que precisa de escolinha, velho. Jogando desse jeito torto, velho. Ah, gente... Mano, 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 mano. Mano, mano, mano. Mano, tu pode me dar um presente, por favor, por favor. Não, cara, mano. Por favor, por favor. Que isso, viado? O moleque endoidou, mano. O moleque endoidou ali com o baque, tropa. Mano, tu pensa no gringo, mano? Poupa pequena. Que lindo, não. Que loucão, mano? Mano, me dá um presente, mano. Tu aceitava eu, mano. Tu vai ter um pegante, viado. Viado, não é possível ter alguma coisa errada, mano. Caralho, não tô jogando ser assim aqui, não, velho. Tô jogando apostado. Moleque, mas que pão é esse, viado? O cara esquivou da minha bala, mano. O cara esquivou, mano. Foja-se, ele esquivou da bala, viado. O cara esquivou da minha bala. O cara esquivou da minha bala. O cara esquivou da minha bala. Ó, Pepão. Epas! Meu Deus. cara ele trancou o cara de novo ele trancou o cara de novo o cara vai se explodir não é possível vai lá mais baixo na TV da sala vai tomando o cu que tá na sala que isso o 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